Rapaziada, eu tô gastando mais com construção do que com tudo Eu olhei assim, ó Vê lá, pai, você tem? E ele abastecido Qual foi a última vez que você comprou azulejo? Não comprei azulejo na minha vida Isso, ó Também não Caralho, manso, uma romba proporcionando pra vocês escolher azulejo Rapaziada, tamo construindo aí Olha esse daqui que aquele lá não tem, velho Esse aqui tem Então vê, eu resolvo pra mim Tem? Tem Olha o tamanho do porcelanato que a gente devolve Pega a visão, isso aqui é pra casa Onde a gente tá reformando lá, né Que vai ser pra moradores Era pra ser pra lugar Mas a gente vai meter pra morador Quanto dá 50 metros desse? Três pau e pô Três pau e pô As meninas foram de velar, hein Sabia que eu tenho um dom? Sabia que vocês estavam fofocando Fofoquei isso Fofo Galera Mas, ó, na questão A mansa manomba é uma fofocada do caralho, né Nunca Nunca, né A gente comenta fatos É diferente Não aumenta Fofoca quando você pega aqui e vai falar ali Eu não, comento fatos Entendeu? E aí, chapa? Tá bem, pai? Vai lá, ganhou Pergunta rápida Pergunta rápida Só pra encher com a sua mente Daqui a pouco você vai ficar por aí? Vou rodar um treino hoje Nós vamos Ô, pai, marcha, pai Você viu o vídeo lá? Cara do Mac Trouxe meu iPhone? Pera Trouxe meu iPhone, pai Trouxe porra nenhuma, né, pai? Cadê? Você não vai falar? Cadê? Não, fala com a galera Que quer ao vivo É um vídeo ao vivo Cadê? Trouxe porra nenhuma de iPhone O Mac do O Mac do O Mac do Imbu O Imbu e o meu iPhone Vai vir, vai chegar Mas tá ligado pra quem que eu vi, né? Fazer uma publica Fera, né? É isso, pai? Fazer um treinão de perna hoje? Paseada Você que viu Acompanha o vídeo Cara do Mac Tá precisando de Mac iPhone E tem que mandar um WhatsApp Para, que olhar foi esse, pai? Ó, o cara já Foi essa garra, mano Tô igual cremosinha um dia aqui Eu tô no meio aqui, ó E ele Tá nem precisando Atenção na conversa, mano Você viu a maldade no olhar dele, pai? A maldade no olhar A gente sempre tá vendo, né? Sempre tá vendo Mas a questão é, pai É uma musculinha É uma musculinha É uma muscula que mexe No sentimento das japonesas, pai Ninguém fez até hoje, eu acho Um funk Incrível, morou Tá aí Acho que é o que é esse E aí, pai? E aí Qual a fita, pai? Enricou, pai? Porra, pai Dá uma moral nessa roda aí, né, parceiro? Não, mas essa não é roda não Eu vi você sofrendo lá pela roda É que eles importam essa reserva É um empresário, hein? É um empresário, é? Eu tenho roda pra tu ali, pai Quer fazer rolo? Aí se vem na volta, eu já volto É nóis A questão é, pai A japonesa mexe com o seu sentimento Ela é bonita, cara É uma mulherão Tem uma palavra também pra ela Mais que música Também tem uma palavra aí pra ela A gente sempre anda preparado também Eu acho que Eu acho que O mais importante aí É uma palavra, né, mano? Que possa consolar Não só consolar Não só consolar Mas alegrar Fortalecer e tudo mais Tô acompanhando ela Eu vejo lá, né Não é só hype, né, mano? É mais amor o bagulho Caralho, pai Caralho Você acompanha a história dela? Acompanho Eu vejo lá, né? É uma guerreira, mano Tá vendo a senhora Todo dia é provação na tua vida Todo dia Mas tá de parabéns, mano Você tem que ficar firmona mesmo Isso daí é o mal do século, né? Hoje em dia Tristeza profunda Só fica aí E só se... A gente tem que ser forte Tem que ser foda E tem uma palavra Mais que uma música, né, pra ela Quer que leia a palavra? Quero, pai Quero que leia a palavra Quero que leia a palavra, pai Só um minuto Eu ando sempre preparado, mano Igual que eu deixo uma palavra na mochila Não, eu vou chorar E aí, mano? Isso é o chapa MC Isso é o chapa MC, galera A Bíblia de cabelo Não tem capa, mas... Vou ler uma palavra, hein? Ó, vai essa palavra aqui Tu tava com essa palavra na cabeça, pai? Não Não tava, não Mas sempre tem uma palavra Ó, a oração pedindo ajuda Será que dá pra escutar isso aqui? Dá, pai Falando alto Não dá pra escutar, né? Escuta só Ó Deus Salva-me Isso aqui é... É Salmo 70, ok? Ó Deus Salva-me Ajuda-me Agora Ó Senhor Deus Que seja... Isso aqui é muito importante, mano Sabe por quê? Porque às vezes a gente não precisa de ajuda A ajuda de Deus a gente precisa pra agora Tá ligado? Não é pra depois Tá ligado? Deus ele sempre vai estar em prontidão Pra nos ajudar agora Agora, agora Certo? Que seja completamente derrotado E humilhado Aqueles que me querem matar Entendeu? Ó, presta atenção Isso aqui é muito importante, hein? Que fujam envergonhados Aqueles que se alegram Com as minhas aflições E às vezes tem pessoas Que se alegram Com a sua tristeza Vê você triste E fica feliz Mas quando você recorre a Deus O que acontece? Pergunte o que acontece O que acontece? Deus frustra Essas pessoas Entendeu? Por quê? Porque você tem Deus Como o seu alicerce Ó Aqueles que se alegram Com as minhas aflições Que caiam na desgraça E fiquem cheios Que ficam cheios de confusão Aqueles que zombam de mim Tá vendo? Então, o que Você é uma pessoa temente a Deus? Você acredita em Deus? Eu creio que você tem falhas Eu creio que você tem falhas Eu creio que você tem falhas Porém Porém Se você colocar isso No princípio ali O que vai acontecer? Os inimigos que zombam de você Eles vão ser frustrados Entendeu? Que fiquem alegres e contentes Todos os que te adoram É bom ele também, pô E que os que são gratos Pela sua ajuda Digam sempre Como Deus é grande Tá vendo? Só de você estar aqui, cara Você poderia estar Em qualquer outro lugar Mas hoje você está aqui Entendeu? Só Deus sabe da sua luta, né? Nossa Que fiquem alegres Contra todos aqueles Que te adoram, peste Vou terminar, hein? E que os que são gratos Pela sua ajuda Digam sempre Como Deus é grande Veja Que a gratidão Na nossa vida É fundamental Devemos sempre Ser gratos a Deus Eu sou pobre E necessitado Isso é muito importante Porque mais que você Seja bonita Tenha dinheiro Tenha seguidores Diante de Deus Eu sou pobre E necessitado Isso é importante Vou terminar, hein? Tu és a minha ajuda E o meu libertador Não te demores Em me socorrer Ó Senhor Pegou? Tu és a minha ajuda E o meu libertador Sua ajuda Sua ajuda Não é o dinheiro Não é o toguro Ok? É Deus Acima de tudo Deus 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 É o que eu levo Pra minha vida Tá ligado? Eu também tenho muitos problemas Mas eu supero meus problemas Mas eu supero meus problemas Com o que? Com gratidão Tá ligado? E marcha Tá ligado? Marcha na vida Sem reclamar Só gratidão Amém Então quem te socorre É Deus, cara Mano, essa palavra Foi pra você Pra vocês, né? Quem tem ouvido esse Mas por que que você Resolveu falar pra ela, pai? Falando que não é só hype É só o coração, cara Entendeu? Eu tô acompanhando ela Eu vejo, né, mano? É Às vezes as pessoas olham O pai sorrindo O pai bonita É Viagem Mas pra Deus é pobre Precisa dele Tá ligado? Precisa muito dele, mano É o resumo, hein, Japa É Minha base Então se apegue a ele É o que eu faço, mano Eu me apego muito a ele Sou necessitado pra caramba Aí me apego a ele E fico forte Caraca Caramba, venceu Vou botar um abraço pra você É isso que eu ia falar, mano Obrigada Um abraço nele, cara Vou até dar um abraço nele, hein Mano, adorei as palavras Agora Japa, qual foi a última vez na sua vida Que você recebeu uma palavra E você deu um abraço sincero Na tua vida? Eu tenho muito tempo, mano Muito tempo Eu não consigo nem Porque às vezes, pai Igual a tua palavra fala A gente dá um abraço pelo hype Pelo dinheiro Pelo status Pelo goró Pela bebida E poucas vezes pelo agradecimento real Pela palavra É muito obrigada, cara É a palavra É isso aí, mano Eu que sou grato de falar a palavra pra você Consegue ter uma missão No seu Instagram No seu Telegram Comentar a mesma palavra ali Pra motivar a galera Acho que às vezes, pai A gente precisa colocar mais Deus Nas nossas redes sociais aí Pra divulgar mais Pode crer Acho que por mais que a tecnologia Tá aí Deus tá ficando escasso Deus tá ficando Às vezes a pessoa precisa ler Ou ouvir aquilo Você passa pra ela a palavra? Tu ajuda ela nessa situação aí? Morou Salmo 70 Já vai com ela lá Fazer essa missão lá Que já a gente vai ali também Já Morou Deus é importante aí Achei legal, pai Vai lá que eu já vou dar atenção Sim É isso aí, japonesa Tu tem uma missão Sabe disso Cada vez mais Profetizando aí E aí, turma? Mas você ainda tá na dúvida? A gente tá querendo a chave Tá na dúvida Isso que é a chave? Sim Tá lá não a chave? Não Tá bom, chapéu A chapéu vai dar uma volta Eu não confio muito na Nara dirigir não Vou ser muito estagnada, Nara Não, não Automático Saiuri, vem cá Meu carro vermelho ou preto, Anny? Você lembra do vermelho? Não Saiuri, meu carro vermelho, sai O que tem a caçamba embaixo? Não, o outro Não Gostou do carro preto? Gostei Eu fui buscar, né? Mas você tinha que ver o outro Pra ver qual que era o melhor Gostou desse carro? Ah, o vermelho Ah Qual o melhor? Vermelho Vermelho Tem que dar uma volta Nara, você é muito estagnada, Nara Estagnada Estagnada não Estabanada Estabanada Você Bate a perna no lugar Chuta os outros Fala, tô gordo Confia Não bota de confiança, né, amiga? Vai, olha a carinha dela A carinha dela é de... Você confia, chafão? Eu já dirijei todo o tamanho de carro Até maior que esse daí Ah, bandida Tudo comprova Os paraguaios falam pra mim Que você dava golpe no Paraguai Fala que você tem um carro laranja Essas bandida Só deixa o like Deixa o comentário Fala assim Não, mas eu acho que ficou bonito com a Nara Dele vindo, hein? E aí? A Nara é boa? Ela é ótima na pilota Liga esse carro, Nara Põe o freio de mão Qual o freio de mão? Já tá ligado, já Tá pronto Aí Tava ligado Você desligou Liga de novo Pensou, Nara E aí? Aprovado o carro? Abriu até o teto Aí pronto, já ligou Abrimos tudo Menos o som Que a gente não conseguiu Bluetooth Demoramos porque paramos Até conseguir ligar o som Não conseguimos A Nara tá aprovada Não vou lá Isso de opinião de vocês É isso, fixe